O problema é constatado diariamente durante as vistorias. Essas fotos mostram técnicos da Eletrobras fazendo a troca de isoladores de vidro nas linhas de transmissão de energia elétrica que ficam situadas entre os municípios de Nazária e São Pedro do Piauí. A suspeita é que os equipamentos tenham sido destruídos pela ação de vândalos. O que preocupa a Eletrobras, que teme um apagão em pelo menos 12 cidades do Médio Parnaíba. Quando a gente percebe uma falha dessa que ainda não está 100% concluída, a gente consegue resolver o problema, reparar antes de ter um problema maior. Mas quando a gente não observa, via de regra, a gente perde essa linha, ela desliga e até a gente localizar o defeito e regularizar leva um bom tempo. E às vezes isso deixa 20, 30 municípios sem energia por um longo prazo. Mas esse tipo de vandalismo já provocou sérios danos a uma das maiores cidades do Piauí. Em maio desse ano, a linha de energia elétrica que abastece o município de Floriano também foi depredada. O que provocou um apagão de cerca de 20 horas. Esse advogado esclarece que destruir o patrimônio público é crime. Se considerado culpado, o autor do vandalismo está sujeito a cumprir uma pena de seis a três meses de reclusão. Além de arcar com outros prejuízos. No caso de energias elétricas, interrupções de fornecimento de energia elétrica, nós temos outras sanções também e outras consequências desse ato. Que pode incorrer na própria indenização pelos danos decorrentes dessa ação. O presidente da Eletrobras faz um apelo para que esse tipo de ataque pare de acontecer no Estado. É bom se policiar, pensar no outro, né? Porque isso na realidade vai deixar escolas, hospitais, deixar muita gente sem energia. E hoje a gente sabe que ninguém consegue sobreviver sem energia elétrica. Então, fazer um apagão de cerca de 20 horas.